Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Anderson, e hoje eu trago pra vocês mais uma correção de PET 1, 2021, nono ano do ensino religioso, semana 1. Mas antes de começar a correção, né, gente? Já se inscrevam no canal, eu vou corrigir os PETs do nono ano, né, gente? Durante 2021 inteiro. Então, já garanta a sua inscrição. Ative o sininho. Se você fizer uma correção no nono ano, vocês serão notificados. Deixe o like aí no vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, né, gente? Daqueles grupos de WhatsApp, né? Da sua escola. E vamos lá pra quem nos interessa, né? Pra correção. Então, né, gente? Na semana 1 do ensino religioso, né? Do nono ano, unidade temática, crenças religiosas e filosofias de vida. Objeto de conhecimento, crenças, convicções e atitudes. Então, o tema é convivência e coexistência. O tema é do PET, né, gente? Vocês precisam ler antes de começar a correção pra ficarem aptos a responder as questões. Então, coexistência é o ato de existir simultaneamente com outra pessoa. Você não precisa concordar com ela, ser amigo ou admirá-la. Apenas ocupar o mesmo espaço. Já convivência é o ato de viver próximo a alguém. Você pode apenas coexistir ou pode compartilhar sua vida e experiências com pessoas com quem você gosta de estar junto. Diálogo é o ato de conversar, interagir, trocar ideias com outra pessoa, né? O que respeito é considerar válido um ponto de vista ou uma forma de viver e desistir. Atividade 1. Veja a manchete a seguir. Pandemia triplica o número de conflitos entre vizinhos nos condomínios. Durante o período de isolamento social, as pessoas começaram a passar mais tempo em casa. Com isso, vizinhos que quase não se viam passaram a estar em casa ao mesmo tempo. Conflitos por causa de barulho, limpeza e outras dificuldades de convivência começaram a surgir. Ah, porque é importante que os vizinhos consigam coexistir pacificamente. Para que todos consigam permanecer em paz e em tranquilidade, fazendo com que o ambiente não seja hostil e estressante, né, gente? Então, vamos ter que viver bem, né? Certo? B. Na sua opinião, o que as pessoas podem fazer para coexistir de maneira pacífica com seus vizinhos? Resposta pessoal, né? Mas claro que eu sempre dou exemplo para vocês das respostas pessoais. Eles podem respeitar o espaço um do outro e praticar o respeito e o diálogo quando alguma situação conflitante surgir, né, gente? O respeito está acima de tudo aí. Dois. Veja a manchete a seguir. Estados Unidos. Homem agride passageiro que se recusou a usar a máscara dentro do avião. Durante a pandemia, passamos a ter regras específicas de convivência. O uso da máscara, o distanciamento social e a higiene tornaram-se necessárias para garantir a boa convivência e a coexistência entre as pessoas. A. Quais situações de respeito as pessoas podem ser observadas nessa manchete? A primeira atitude de respeitosa às pessoas é um passageiro não utilizar a máscara, né, gente? No meio da pandemia, né? Isso é uma coisa muito grave. E a segunda atitude é um passageiro ainda agredir o outro. Olha só. P. Fazer uma prevenção adequada à contaminação pela Covid é uma forma de respeitar as pessoas. Por quê? Sim, porque as pessoas se prevenindo estão protegendo. Ela mesma e também quem está próximo a ela. De não contrair o vírus, né? Praticar os cuidados de prevenção é uma questão de respeito à saúde própria e do próximo. Então é isso, gente. Uma sinal de correção, né? De PET 1, 2021. Ensino Religioso. Semana 1, 9º ano. Se gostou, não gostou dos vídeos, né? Então comenta aí. E se tem alguma dúvida, alguma questão, só comentar também, tá, gente? Se inscreva no canal e, muito importante, ó, gente, bora lá fazer a correção das outras matérias do 9º ano, né? Português, inglês, ciência. Então só acessar o playlist aí, hein, gente? Vamos garantir aquele 10 no PET. Bons estudos. Tchau, tchau.